Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula de bordados do canal Linhas de Amor. Eu me chamo Evelyn Bueno, sou de Curitiba, Paraná, e é uma alegria receber você aqui para bordar comigo ponto reto. Por mais que você nunca tenha feito esse ponto, o vídeo é bem explicadinho, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver esse lindão junto comigo. E se você já borda o ponto reto, quem sabe não se anima para fazer esse gráfico, porque ele é muito simples, mas é um gráfico muito lindinho. Talvez você nunca tenha feito, então fica por aí, tá? Vou mostrar para vocês a toalhinha, que de longe a gente tem uma ideia melhor, né? Olha que gracinha, gente. E esse bordado, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, nós vamos fazer essa estrutura do ponto reto, que tá aqui nesse marrom mais clarinho. E depois, distribuir essas florzinhas, ó. E essas florzinhas, gente, vocês podem escolher como distribuir, como você achar que fica melhor. Eu tinha pensado de um jeito e acabei fazendo de outro. Lá no finalzinho do vídeo, vocês vão ver. Se você quiser preencher todos os espacinhos também, fica super legal. É um bordado bem prazeroso de fazer, tá bem? Lembrando que o Linhas de Amor está presente nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook. Além de ter também um canal no WhatsApp. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E também tem os materiais que eu utilizei e algumas dicas que eu vou dando além ao decorrer do vídeo. Eu deixo tudo escrito aqui embaixo na descrição, beleza? Agora, vamos ver o que eu usei de material. E vocês separam aí na casa de vocês e nós bordamos juntos, tá? Bora lá! E para bordar esse ponto reto lindinho, gente, olha, bem delicado. Eu fiz uma estrutura, já pensando assim, numa cor que casasse bem com a toalha, para depois preencher essas flores com uma cor que destacasse mais. Percebam que eu não fiz as flores com uma linha fininha, eu fiz com a mesma que eu bordei o ponto reto. Por isso, ficou bem gordinha e bem cheia. Essa linha aqui, gente, é a linha Esterlina 5. Ela é fabricada pela corrente. É uma linha que é super, super grossa, gente. Ela é especial, assim, demais, eu amo. E fica muito maravilhosa para o ponto reto. Ela é bem perfeita para o ponto reto. Essa cor aqui, o marrom, é o 194. E esse marsala lindão aqui é o número 34, tá? Então, eu já adianto pra vocês que é um bordado que usa bastante linha. Mas ele é uma delícia. Super rápido de fazer e vocês vão gostar. A agulha, eu usei a número 20. Agulha de bordado normal, essa daqui é da marca Clover. Porque como essa linha é bem grossa, precisava de uma agulha que tivesse ali um olhinho bem grandão pra acomodar bem a linha, tá? Tesourinha. E a toalha é da Deller, coleção Bela. Essa daqui é uma toalha de lavabo, menorzinha, né? Menor que a toalha de rosto. E já tem o etamine que nos espera aí para bordarmos, né? Esse etamine tem aproximadamente, gente, aproximadamente 60 furinhas de altura, ok? E vocês podem ver que sobrou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas já vamos falar sobre isso. Beleza? Então, esse é o bordado de hoje, ponto reto com delicadas florzinhas. Vamos lá. Vamos iniciar encontrando o meio aqui da toalha para distribuirmos o bordado de forma bem perfeitinha. Então, você vai unir as laterais, bainha com bainha, dá uma alisadinha assim, carinhosa, né, tá, mini? E aperta bem. Aqui na parte superior dele, com a própria agulha mesmo, você irá marcar o primeiro furinho. Bem próximo aqui dessa parte brilhosa e bem na dobra, tá? E abre. Como eu comentei, essa toalha tem aproximadamente 60 furinhos de altura. E esse etamine, às vezes, ele vem com mais furinhos, às vezes, com menos. No meu caso, veio com 63. Contem quantos furinhos tem aí na de vocês. Essa família de furinhos vertical, dessa que você colocou a agulha, tá bom? O bordado tem 55 furinhos, gente. Então, você diminui os 55 do total que você tem. No meu caso, 63 menos 55 vai dar uma sobra de oito furinhos. Então, eu vou pular quatro e iniciar o meu bordado. E aqui embaixo também vai sobrar quatro. Eu pego essa sobrinha e divido por dois, tá? Que é o espacinho que vai sobrar em cima e embaixo. Se for um, dois, três, não tem problema, tá? E se der um número ímpar, que você não consiga deixar a mesma quantidade em cima e embaixo, também não tem problema. Então, poderia ser quatro em cima e cinco embaixo. Tá tudo bem. O que importa é que você divida e encontre o furinho certinho para iniciar. Pulei os quatro furinhos ali, gente. Vou marcar com a agulha, fazendo esse movimento. E vim lá do avesso com a linha já na agulha. E aqui, gente, eu peguei uma quantidade medindo a largura da toalha. Eu estou usando a toalha de lavabo. Mas, se você estiver usando a toalha de rosto ou a toalha de banho, a medida é proporcional. Então, pode medir na sua toalha, independente se for maior ou igual a minha, ok? Dividiu lá. Vamos bordar do meio pra direita e depois do meio para a esquerda. O pedaço que fica na espera, você pode enrolar nos dedos e deixar para o lado oposto ao qual iremos trabalhar agora, tá bom? E aqui, gente, é muito fácil. Esse é um ponto reto muito, muito fácil mesmo. Porque vamos simplesmente fazer degrauzinhos. Os palitinhos vão descer em formato de escadinha e depois subir. Então, nós vamos começar com um palitinho central, que vai ser o maior de todos. E vamos descer fazendo mais sete. Vejam só. Cada palito terá três furinhos. Então, eu saí ali, eu conto mais dois para baixo. E saio sempre, ó, na diagonal dele. Porque é como se fosse na metade do tamanho de outro palitinho, se ele fosse do lado dele. Mas, como vai ser pra baixo, a gente não vai ser na metade, a gente vai ser na cabeça do palitinho. Ó, mas tão vendo que é como se fosse bem na metade do palitinho? Então, eu fiz um. E agora, eu vou descer fazendo mais sete. E é sempre assim. Você vai contar mais dois furinhos pra baixo e sair com a agulha para a diagonal. Como se fosse na metade do palitinho. Muito fácil, né? Aqui, gente, eu só peço que vocês tenham muita atenção a duas coisas. Ao furinho, lógico, né? Onde a agulha está entrando e saindo. E também, a tensão da linha. Não puxem muito, senão vai abrir demais o buraquinho ali. E não fica um aspecto legal. Mas não deixem frouxo. Senão, o teu trabalho não fica firme. Fica bem estranho. Então, esse daqui é o palitinho maior. Vamos fazer mais sete. Então, mais um. Cheguei aqui nesse sétimo. Saio ali, ó. Na metadinha dele. E agora, vocês viram que eu estava trabalhando com a agulha apontando para cima. Agora, nós vamos mudar. Vamos trabalhar com a agulha apontando para baixo. E vamos fazer mais sete palitinhos subindo. E o esquema é o mesmo. Conta dois para cima e sai na diagonal. Só que agora, ó. Diagonal com a agulha sempre virada para baixo. Então, nós temos que ir subindo até chegarmos naquele palitinho que é da mesma altura do outro ali onde iniciamos, tá? Vamos lá. E vai puxando a linha em uma tensão que deixe o seu bordado bem firminho. Ok? Então, ó. Já fiz três, quatro, cinco. Seis. E sete. Saio ali na diagonal. Puxou. Estão vendo? Que eles ficaram na mesma direção, ó. Você pode conferir passando a agulha e vendo que eles estão nos mesmos furinhos. Agora, esse nosso tracinho central será esse último. Vamos descer de novo. Sete. E subir e descer, e subir e descer. Então, vocês vão ver que vai formando, assim, uns triângulos. Nós vamos nos encontrar aqui na bainha. Onde eu vou mostrar pra vocês como fazer o arremate. Tá bem? Então, bordem com carinho, com tranquilidade, e já nos encontramos. Bom, pessoal. Subi e desci ali, fazendo os triângulos. Me aproximei aqui do final na bainha. E vejam só. Vou fazer o último palitinho possível e ir lá para trás. Então, vai ficar assim pela metade mesmo, porque não tem mais espaço, né? Para descer e deixar o triângulo completinho. Aqui atrás, eu vou simplesmente inserir a agulha por baixo, ó, dessa dobra da bainha. Insere ali, tomando cuidado para que ela não saia nem, não apareça nem aqui e nem aqui. Vou sair bem na lateral ali, ó, em um furinho do próprio ataminho, tão vendo? Puxo. Aqui, vou colocar novamente neste furinho onde eu saí. E empurrar ela por dentro da bainha. Não sei empurrar toda ela, mas, ó, quase toda. E sai lá em cima. Basta você puxar. Fez uma argolinha ali, tão vendo? Ó, vai puxando até essa argolinha sumir. Sumiu essa argolinha, você para de puxar. Segura firme. Tira a agulha da linha. Vem com a tesoura e corta esse rabinho de linha aqui, ó, bem rente. Então, sobrou isso aqui, gente. Só um pedacinho. Aqui, basta que você faça assim, dê uma esticadinha, já irá sumir. Então, a metade, né, da primeira carreira está completa e arrematada em segurança. Vejam o nosso avesso. Fica lindo, né? O ponto reto tem um avesso muito, muito bonito. E agora, gente, com esse outro pedacinho de linha, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o lado esquerdo. Então, vejam só. Nós iniciamos na cabeça ali do primeiro palito, certo? Você vai sair nesse furinho do meio. Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom. Ó, furinho ali do meio desse palito. Puxa. E com a agulha virada para cima, iniciará a descida dos sete palitinhos. Mesma coisa, gente, sem segredo nenhum. Chegando lá embaixo, muda o sentido da agulha e faz a subida. E a contagem aqui é sempre a mesma. Palitos com três furinhos, sempre pegando no furinho ali e saindo na diagonal, tá? Ó. Fiz aqui a descidinha, ó. Três, seis, sete. Mudo a agulha agora de cima para baixo, saindo na diagonal. Puxa, puxa, puxa. E assim, o bordado vai ficar completo para ambos os lados. O arremate você pode fazer da mesma forma, só que aí na bainha do lado esquerdo. Ok? Então, finalizem essa primeira carreira, que já nos encontramos para a segunda. Bom, pessoal, então, a primeira carreira ficou finalizada. Consegui terminar também com a mesma quantidade de palitinhos de ambos os lados. Se no seu der a diferença de um palitinho, não tem problema. Mas, tente deixar, né, bem certinho. Porque isso vai confirmar que você fez a marcação correta aqui lá no início, tá? Quando a gente dobrou a toalha. O avesso tudo direitinho, com o arremate também bem seguro. Para a segunda carreira, vamos usar a mesma quantidade de linha. E partindo aqui, ó, do primeiro tracinho que fizemos lá, você vai contar 14 furinhos para baixo dele. Quando chegar nesse número 14, vem do avesso para o direito. E aí, vamos lá, ó, vai fazer o primeiro palitinho, sai lá na diagonal, e aí já muda o sentido da agulha. Por quê? Porque agora a gente vai subir. Nós vamos unir a segunda carreira à primeira. Então, quando você chegar no palitinho, no último palitinho ali, você vai ver que ele vai compartilhar do mesmo furinho que o outro que já está abordado ali na primeira carreira, ó. Fazendo com bastante calma. Ó, aquele ali é o central, né? Três, quatro, cinco, seis. E agora, eu vou fazer o sétimo. Vejam só, ele vai compartilhar do mesmo furinho. E já saio na diagonal. Aqui, eu vou descer... E subir, e descer, e subir. Então, vão formar losangos, tá bem? Essa é a segunda carreira. Quando você pegar esse pedacinho de linha que tá na espera, também vai subir, descer, subir e descer. E os triângulos fechadinhos agora formarão losangos, ok? Vamos lá. Com a segunda carreirinha pronta, a gente já fica mais fácil de visualizar o que temos que fazer. Então, eu risquei pra ficar mais visível pra vocês. A terceira carreira, vamos iniciar igual iniciamos a primeira. Então, elas vão compartilhar o mesmo furinho ali, ó, onde eu já saí com a linha, tão vendo? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Vai fechar esses triângulos aqui, fazendo novos losangos. A próxima carreira conta os 14 furinhos e faz igual fizemos essa daqui. A segunda igual a primeira, a segunda não, né? A seguinte igual a primeira e a última conta novamente os 14. Então, gente, olha só como irá ficar. Uma sequência de três losangos. Aqui e aqui serão três e eles vão se intercalando, entenderam? Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Atenção aos furinhos que são compartilhados aqui e aqui. E lembrem sempre do número 14 dentro do balãozinho para iniciar a nova carreira. Então, eu vou fazer toda essa parte e depois volto para mudarmos de cor e fazermos os detalhezinhos dentro dos balões, tá bom? Bora lá! E vamos para a última parte do nosso bordado, gente. Então, percebam que eu fiz todos os losangos aí. Ó, o avesso ficou dessa forma, bem bonito. Tudo arrematadinho na bainha, bem seguro. E agora, vamos preencher com as florzinhas. Eu estou usando aqui a linha esterlina. Por isso, ficou assim, uma florzinha bem gordinha, bem cheia. Porque a linha é bem grossa, né? Mas vocês podem usar linha fina se quiserem também. Vejam que eu fiz um X dentro de alguns losangos, que é onde eu pretendo preencher com as flores. Vocês podem distribuí-las como bem entenderem, tá? Pode fazer uma em cada losango, alternando assim como eu fiz. Enfim, fica a critério de vocês, tá? Eu só aviso que se for fazer dentro de cada um, nas toalhas maiores, banho e rosto, é bastante, gente. Só nessa de lavabo daria mais de 60, se eu não me engano. Então, eu vou distribuir assim. Vamos ver se vai ficar legal, que a coisa eu faço mais. Enfim, a gente vai arriscar, né? Beleza. Aqui eu peguei, gente, 30 cm de linha. Eu vou fazer dentro desse losango, que foi o primeiro que nós bordamos. Então, olha só. Você vem do avesso para o direito, nesse furinho aqui, ó, de cima do último palitinho. Aquele palito central que é o maior lá, lembram? Puxa e deixa aí no avesso uns quatro dedos de linha, assim, tá? Para arrematarmos. Daí, vai contar para a esquerda e para cima. Mais um, para a diagonal, né? Um, dois, três. Puxa, assim, a linha, gente, para você visualizar bem ali, ó, o furinho, tá? Vai lá nesse furinho número três e volta naquele onde você saiu lá do avesso. Agora, vai aqui na diagonal dele. E mesma coisa, ó. Dessa forma, a gente consegue fazer bem perfeitinha a flor, principalmente se você estiver usando uma linha grossa como eu. Agora, no outro da diagonal ali. Vai lá e volta nesse do centro. No da diagonal e volta ali embaixo. Então, aqui já fizemos metade mais o palitinho central, ok? Então, percebam que esse daqui, gente, ele vem na mesma família de furinhos que o meio exato aqui, ó, do losango, tá vendo? Ó, que é o encontro dos dois tracinhos e aqui essa fileira do meio de furinhos, ó. Ele chegou ali. Então, tá certinho. De acordo com esse outro que eu já deixei pronto aqui, tá? Agora, a gente desce, ó. Vai no da diagonal ali e volta lá. Se você achar que tá ficando acavalado, gente, já vai arrumando. Deixa bem caprichado. Desce mais uma diagonal. Sai ali, vai olhando, vê se tá fazendo certinho. E pra finalizar, na última diagonal. Então, entenderam, né? Vai lá na ponta, volta ali no furinho inicial. Olha que bonitinho que fica. Agora, lá no avesso, é bem simples pra arrematar. Vamos arrematar embaixo dela. Você vai passar a agulha enroscando nas tramas do tecido. Ou seja, pegando aqui, ó, esses pontos do tecido. Ai, mas como é? Eu não tô enxergando. Mas você vai sentir quando a agulha enroscar. Que ela não fica solta, a linha não fica solta. Você pode fazer assim, ó. Vai e volta. Esconde bem direitinho embaixo aí da florzinha, tá, gente? Se você quiser, você pode afastar assim com a unha, ó. Pra visualizar as traminhas ali e pegar bem certinho. Ó, foi e voltou ali umas três vezes, tá bom? E corta. Coloca o outro pedacinho. E faz a mesma coisa, tá bom? Que não tem outra forma de arrematar, tá, gente? É igual o pontilhós, que a gente vai dando volta nele mesmo. E dá tudo certo. Então, vai e volta, vai e volta. Vai ficar gordinho mesmo, não tem problema. E corta. Tá bem? Então, eu já tenho, ó, já tenho duas, gente. Beleza? Então, essa é a nossa florzinha. Preencham da forma que vocês acharem que vai ficar mais bonito. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do meu bordadinhos. Mas vai ficar uma graça, né? Amei. Bora lá. Bordado finalizado, gente. Sim, eu fiz mais flores, porque eu bordei aquelas que eu havia arriscado e mostrado pra vocês. E o bordado ficou muito pobre. Ficou pedindo mais flores. Aí, acabei preenchendo com mais algumas. Ficou tipo um X. Conseguem ver? Digamos que... Vamos analisar por linhas de losangos. Na primeira linha aqui, ó... Eu fiz flores alternadas. A segunda, eu preenchi toda ela, todos, né? Os losangos. A terceira ficaram alternadas. A quinta, toda preenchida. E a sexta, com as flores alternadas também. O avesso ficou uma graça, gente. Basta ter bastante capricho, bastante atenção. Deixar bem seguro. Que fica bem bonitinho. E é tão gostoso de bordar, né? Eu só não preenchi todos, gente. Os losangos. Porque... Realmente, eu não ia ter tempo. Mas, fica bem legal se preencher todos. Mas, esse foi o nosso bordadinho de hoje. E, como eu já havia comentado. Distribuo as flores como vocês acharem que ficará melhor, tá? Obrigada a você que me assistiu até aqui. Que tirou um tempinho pra bordar comigo. Fico muito feliz de ter a sua companhia. Sua participação. Não deixe de se inscrever no canal. Porque a tua inscrição é super importante. Passamos aí dos 90 mil inscritos. Rumo aos 100 mil ainda esse ano, se Deus quiser. E, também, fico super feliz se você tiver bordado. E aprendido. Que é o principal, né? Então, aqui nos comentários, gente. Deixa o teu comentário. Me conta de onde você tá me assistindo. Se você gosta de ponto reto. Se você bordou comigo. Se você aprendeu. Não sabia e aprendeu. Eu gosto muito de ler os comentários. Por mais que eu não consiga responder todos. Eu sempre estou lendo, tá? Ai, acho que é isso, gente. Agora, descansar um pouquinho. Que a Eli tá mexendo bastante aqui no barrigão. E agradeço a vocês pela compreensão. Eu comentei que daqui em diante eu farei vídeos mais curtos, né? Bordados mais enxutos. Porque eu continuo trabalhando fora. E nem... Não é todo dia que eu tô legal, assim, pra ficar horas e horas gravando. Por isso que eu tô gravando mais histórias pequenininhas, tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia, por bordar comigo. E até semana que vem. Um beijo grande, cheio de carinho da prof. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.